Atos apóstolos capítulo 8 versículo 27 diz assim Ele se levantou e partiu no caminho encontrou um eunuco etíope um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace rainha dos etiópes esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus o que significa isso Léo Nilson? Bom, nós temos aqui no registro desse texto um evangelista chamado Felipe que estava pregando em um lugar e do nada ele recebe a direção de Deus para ir para um lugar deserto pregar para uma só pessoa nós vemos um homem que estava curando através do poder do nome de Jesus multidões Felipe chegava na cidade, pregava e pessoas eram curadas restauradas demônios eram expelidos e expulsos e um avivamento estava acontecendo muito grande só que do nada Felipe recebe uma direção de Deus para sair do meio da multidão e pregar para um homem só este homem era um eunuco ou um mordomo vou já explicar o que significa isso para você mas o nosso querido evangelista Felipe ele é orientado pelo Espírito Santo a deixar essa multidão e ir para o deserto então o Deus que se preocupa também com tantas multidões também é o mesmo Deus que se preocupa com uma pessoa só cada pessoa, cada líder deve entender cada líder precisa ter essa consciência pois alguns precisam serem deixados para que outros sejam alcançados o que significa isso? Deus pediu para que Felipe deixasse a multidão e fosse atrás de uma pessoa só se fossem alguns pregadores de hoje, ele não ia querer fazer isso não quem é o pregador, quem é o ministro ou líder que está conduzindo uma multidão e do nada Deus fala assim, deixa essa multidão e vai pregar para uma pessoa só lá no deserto quem é que quer fazer isso? que pregador ou líder desejaria fazer isso? mas como Felipe era um homem que estava debaixo da orientação do Espírito Santo ele sabe que Deus é um Deus que se preocupa tanto com a multidão quando se preocupa com uma pessoa só Deus é um Deus que se preocupa tanto com quantidade como também com qualidade sim e o interessante é que nós podemos entender que na vida muitas vezes a gente precisa coisas precisam serem deixadas para que outras sejam alcançadas em Deus o que é que precisa ser deixado em sua vida? para que você possa alcançar aquilo que Deus tem para você Felipe teve que deixar a multidão para alcançar um eunuco o que é que você precisa deixar para poder alcançar aquilo que Deus tem como propósito na sua vida? avalie isso nessa manhã avalie isso para o seu coração traga essa reflexão à sua consciência existem coisas que precisam serem deixadas para que outras sejam alcançadas o que é que a gente precisa deixar constantemente para alcançar aquilo que Deus tem para nós? esse homem que era um eunuco que era um mordomo ele era um ele de fato ele era um oficial uma pessoa muito importante que cuidava dos tesouros de uma mulher da rainha de Kadassi né e o interessante é que Kadassi na verdade era um título atribuído a uma espécie de dinastia de rainhas guerreiras daquela época este mordomo ou esse eunuco era de fato um homem que precisava ter um encontro real com Deus por quê? porque ele era um homem que tinha contato com a palavra daquela época ele era um homem religioso ele era um homem que tinha desejo de conhecer a Deus de verdade só que ele ainda não tinha compreendido tem muita gente que está assim tem muita gente que está nesse estado que no fundo do seu coração deseja compreender a palavra que tem vontade de conhecer a vontade de Deus para a vida dela mas ainda não compreendeu então o que é que pode fazer? vamos entender o que aconteceu Felipe foi até esse homem conduzido pelo Espírito conseguiu avistar a carruagem desse homem e aí o Espírito Santo falou assim vai lá onde ele quando Felipe chegou aquele homem estava lendo uma porção da palavra de Deus só que ele não estava entendendo então Felipe faz uma pergunta maravilhosa para ele Felipe olha para ele e diz assim você entende o que você está lendo? aí o eunuco ou o mordomo diz assim eu como eu vou entender se ninguém me explica então Felipe entra na carruagem daquele homem e começa a explicar a passagem que falava do Messias começa a explicar a passagem bíblica de Isaías 53 que apontava para a morte de Jesus o sofrimento dele a ressurreição dele Felipe explica essa passagem messiânica e aquele homem compreende então através da revelação do Espírito Santo quem Jesus é para ele e então na hora que ele compreende aquilo ele decide se batizar ele decide então abraçar a fé em Jesus e a Bíblia diz que ele faz uma pergunta para Felipe assim Felipe o que que me impede de ser batizado? aí Felipe diz assim ora nada te impede eles acham um lugar ali onde tinha água e então Felipe batiza aquele homem e ele segue então salvo com o nome escrito no livro da vida resgatado perdoado porque ele compreendeu a palavra através da explicação do Espírito Santo mediante a pessoa do evangelista Felipe agora quais são as lições que nós precisamos aprender com essa passagem bíblica em primeiro lugar o eunuco ou mordomo que foi salvo ele era um adorador sem conhecimento bíblico ele era alguém que buscava a Deus mas ele não tinha compreensão ou conhecimento da palavra real na sua vida ele havia vindo a Jerusalém para adorar a Deus mas da palavra de Deus ele não conhecia nada e a lição que a gente aprende aqui minha gente é que é terrível a fase da igreja e de muitas pessoas que estão assim hoje há muitos adoradores cantores músicos coristas né que tem uma certa atividade religiosa na igreja mas possuem pouco conhecimento da palavra de Deus a maioria nem bíblia tem e está havendo muitas vezes uma separação entre o verdadeiro louvor e a palavra de Deus e isso não pode haver existem adoradores que estão sem conhecimento da palavra que possuem apenas uma atividade religiosa na vida que vão à igreja que participam de uma missa participam de uma congregação mas não tem contato real com a palavra esse homem era assim ele buscava adorar a Deus só que ele não compreendia a palavra porque ele não tinha conhecimento da escritura ele era só o religioso então Jesus nos mostra que não basta apenas você ter uma atividade religiosa isso não vai salvar você você tem que ter um encontro real com a palavra de Deus no seu coração é ela que tem que trabalhar dia por dia em nossa vida é ela que tem que mover e mexer dentro da gente se espalhar por todas as áreas do nosso ser senão você será apenas uma pessoa religiosa mas não nascida de novo mas não espiritual e também não terá contato real com os pensamentos de Deus descritos na sua palavra essa é a primeira lição que nós aprendemos existem muitos adoradores sem conhecimento bíblico hoje sem conhecimento da palavra a segunda lição que nós aprendemos aqui é que este homem tinha a palavra de Deus mas também não a conhecia em primeiro lugar ele era um adorador sem conhecimento bíblico em segundo lugar ele tinha a palavra disponível mas ele não conhecia o que significa isso? muitos possuíam a bíblia em sua casa e até mesmo o Brasil como país se tornou o maior produtor da bíblia de todos os tempos mas nunca se viu tão pouco amor a palavra de Deus e tão pouco desejo de estudá-la como nós temos hoje se nós vamos em um culto você pode pedir para o povo levar a bíblia mas você vê que de fato não há um relacionamento diário com ela se você pedir para boa parte de algum cristão para explicá-la você sairá triste você verá uma mensagem rasa tem muitos que possuem a bíblia dentro de casa mas não deixe de fato não deixe de estar no culto de ensino na escola dominical de buscar conhecimento bíblico real para sua vida para aprender sobre ela a bíblia é a palavra de Deus ela não é para ser carregada apenas na sua mão ela não é para ser carregada apenas pelo lado de fora ela deve ser plantada no seu coração dia por dia o diabo não tem medo de bíblias nas mãos ou debaixo do braço ele tem medo de bíblias praticadas lidas e estudadas no livro de apocalipse está escrito assim é bem aventurado não apenas o que lê mas o que pratica e não apenas o que pratica mas o que ouve a palavra então tem pessoas que ainda botam a bíblia lá na estante da casa e abre lá no salmo 91 a bíblia está empoeirada lá como se fosse um amuleto de sorte e isso não é assim a palavra de Deus ela só tem efeito quando a gente ingere ela quando a gente bebe dessa fonte e deixa ela ir saciando o nosso ser se você não beber da palavra de Deus ela não terá efeito na sua vida você quer ver como nós estamos vivendo uma crise de fome pela palavra é só você observar as diferenças de muitos cultos se marca um culto de prosperidade para o povo buscar bênçãos materiais casa carro em muitos lugares enche esse tipo de curso mas em outros lugares se marca um culto de ensino a quantidade é menor nós temos dois tipos de culpas aqui em primeiro lugar a maior culpa está naqueles que estão pregando a palavra porque não buscam o maior conhecimento para dar às pessoas um conhecimento sólido e cheio da unção do Espírito Santo por isso que não há fome no coração das pessoas em segundo lugar também existem aqueles que perderam a fome e o apetite positivo pela palavra de Deus porque estão doentes espiritualmente quando a pessoa está doente ela não tem fome você já passou por uma virose você já passou por uma febre você perde o apetite não é assim assim também a vida espiritual quando nós estamos doentes espiritualmente nós não temos mais apetite pela palavra de Deus nós não temos mais apetite pelas coisas espirituais vai diminuindo porque nós estamos doentes e o único antídoto que pode sarar essa doença espiritual é o antídoto da palavra de Deus no livro de Salmos está escrito assim ele enviou a sua palavra e o sarou é a palavra que sara é a palavra que transforma é a palavra que restaura é a palavra que muda é a palavra que sustenta não é entendimento dado ao povo que vai mudar a vida do povo é o poder da palavra sabe por que nós como igreja muitos líderes vivem criando novos métodos novos entretenimentos para dar ao povo porque isso é uma desculpa do abandono da palavra de Deus e do ensino sólido da escritura quando uma igreja ou um líder não ensina mais o seu povo ele procura inventar novos métodos para manter esse povo lá mas quando alguém entende o poder da palavra entende que qualquer outro método pode apenas fazer parte de uma atividade mas o que é central para sustentar a fé daquele povo é o ensino sólido da escritura essa lição que nós estamos aprendendo aqui nos mostra que existem muitas pessoas que possuem até mesmo a bíblia em suas mãos mas não possuem conhecimento e relacionamento com ela em quarto lugar a quarta lição é que este homem estava no deserto ele tinha a palavra mas não tinha conhecimento ele também estava no deserto o que significa isso Léo Nilson ele havia percorrido aproximadamente 200 quilômetros de onde ele residia até Jerusalém ele prestou o seu culto e voltou pelo deserto muitos já estiveram em Jerusalém no lugar de adoração já adoraram sacrificaram mas hoje estão no deserto das dúvidas este mordomo era um desses esta geração também quem se assemelha a esse homem não há dúvida da salvação do perdão e do arrependimento do reabatamento esse povo precisa ser aclarado urgentemente o que significa isso que muitas vezes nós esse homem foi a Jerusalém e adorou a Deus depois ele foi pelo deserto e ele estava em dúvida ele não sabia o que ele estava valendo na bíblia tem muita gente que estava no momento de adoração mas hoje está vivendo em dúvidas está vivendo com dúvida da sua salvação com dúvida do perdão de Deus sobre ele com dúvida do arrependimento da sua vida com dúvida até mesmo do arrebatamento se Jesus voltar agora ele não sabe se vai subir com Jesus quantos que me assistem agora que não estão com o coração pesado de dúvidas que na sua consciência se perguntam se Jesus abrir esses céus agora e voltar será que eu vou subir com ele? este homem precisava ser esclarecido assim como também você que está carregado dessas dúvidas precisa ser esclarecido você precisa da clareza da palavra no seu coração você me compreende nessa manhã? então permita com que você não apenas tenha um contato religioso e aparente com a escritura a bíblia diz assim conheça a verdade e a verdade vou libertar ela tem esse poder libertador de transformar dia após dia as três lições que nós aprendemos aqui nessa manhã para dar continuidade a essa mensagem se Deus quiser amanhã é que existem adoradores que adoram a Deus mas não possuem conhecimento existem aqueles também que possuem a palavra mas não conhecem a palavra existem aqueles que estavam em Jerusalém nem da adoração mas eles estão percorrendo pelo deserto das dúvidas porque não conhecem a palavra a palavra de Deus ela tem poder sobre a vida daquele que bebe dessa água se você está me assistindo agora e compreendeu o que eu disse para você chegou a sua hora chegou a sua hora de permitir com que essa palavra venha a ser derramada em seu coração amém nós temos alguns minutinhos só né Diego com uns minutos aí cinco minutos me permita fazer o seguinte antes da oração eu vou concluir aqui você que assistiu e ouviu Deus falar com você deixe Deus operar na sua vida assim como ele tem operado na nossa como é que faz Leonis Deus opera na vida daquele que reconhece que precisa da operação dele Deus não vem de encontro àquele que não reconhece aquele que não diz assim não eu estou está tudo bem não se você dizer assim não eu quero Deus eu quero que o senhor venha eu quero que o senhor faça ele vem ele vai ele toca ele mexe ele opera amém então vamos orar meu Deus eu quero te apresentar cada pessoa que ouviu a palavra nessa manhã existem pessoas que precisam senhor de clareza e também fortaleza que tenha mesmo uma atividade até mesmo uma atividade são adoradores senhor mas ainda não tem uma revelação da palavra sobre seus corações então eu peço ao senhor que tu possa vir de encontro a maior necessidade de cada pessoa e traga um tempo novo sobre elas um tempo novo de graça de vida de vitória e que o nome do senhor venha a ser glorificado declaro portas abertas libertação declaro que a redenção alcance o coração dessa pessoa o novo nascimento que ela venha ser curada das enfermidades e que o poder do senhor opera em todas as necessidades dela para a glória do teu nome assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém amém graças a Deus receba renovo receba graça muito obrigado a você que acompanha o programa aqui comigo Leonilson Santos eu não sou absolutamente nada mas e a minha palavra que se for minha não vai fazer nada mas se ela vem de Deus ela opera em nossa vida amém então meu povo deixa eu só concluir aqui o programa dizendo que eu vou estar hoje pregando no congresso na terceira edição de jovens pregadores né aí na Assembleia de Deus Coluna de Fogo tá bom é hoje tá certo e você pode participar desse evento maravilhoso eu sempre estou colocando a minha agenda aqui você pode participar desse evento a Assembleia de Deus Coluna de Fogo fica na avenida cadê avenida eletronorte bairro Santa Maria tá bom vai estar com a gente lá outros pregadores também né e também as cantoras né que estarão aí presenciando também esse evento olha só vai estar com a gente lá o diácono Paulo Pantoja o preletor Ronald e as cantoras Avercouto cantora Jaqueline Coutinho cantora Gisele Santos e cantora Brenda Ribeiro hoje a noite 7h30 neste evento maravilhoso vou estar também final de semana no congresso né primeiro congresso anual sedentos na no Templo da Adoração aqui é no Jardim do Vale e você pode participar também tá certo vai ser final de semana vai começar o evento sexta, sábado e domingo vou estar no sábado ministrando mas você pode participar na sexta que é a abertura com o Pastor Davi Souza no sábado eu vou estar pregando e no domingo também vai estar o missionário Geneio Souza Léo Nilson onde é aqui no Vale pra eu poder ir também tá aqui minha gente o endereço avenida Angelinha grava aí tira o print né próximo rotatório a Jardim do Vale tá bom não perca esse evento vai ser um evento maravilhoso tá bom então é isso aí se Deus assim nos permitir amanhã estaremos juntos novamente em mais um programa Impacto da Fé aqui pelo SBT Tailândia a sua TV e aqui o seu programa de Encontro com a Palavra muito obrigado e não esqueça tem muita coisa boa vindo aí pela frente tá bom muito projeto especial eu quero contar com a sua oração não esqueça quando você for orar dobrar seus joelhos lembra de Léo Nilson Santos tá bom lembra da TV lembra do programa ore por nós e vamos avançar porque ainda muitos a serem alcançados um grande beijo a todos e até amanhã se Deus assim nos permitir um abraço e tchau fique na paz e aí Música Música